O segundo erro é acreditar que todo mundo conhece o negócio, os desenvolvedores ou mesmo as áreas de negócio, aqueles stakeholders com quem você faz as reuniões e entrevistas. As pessoas de fato têm bastante conhecimento sobre os conceitos que estão no negócio, os processos de negócio, as regras de negócio, mas muitas vezes há inconsistência entre esses conhecimentos. Às vezes o que uma pessoa chama por um termo, a outra chama de um termo diferente. Ou o que um entende do processo é um pouquinho diferente do que o outro acredita como deve ser, ou são regras diferentes. Se essas informações não forem formalizadas e estruturadas numa base explícita de conhecimento de negócio, você vai ter muito problema. E isso é função do gerenciamento de requisitos. Manter o conhecimento de negócio para que a gente saiba do que é que nós estamos falando e qual é a solução que a gente está evoluindo nas várias versões do ciclo de vida. Esta aula faz parte do curso online de requisitos. Se você quer ver mais conteúdos como esse, inscreva-se no meu canal no YouTube. Clique no sininho para saber em primeira mão sobre novos conteúdos. E não esqueça de curtir os vídeos que gostar. Deixe comentários ou dúvidas que eu respondo assim que possível. Ah, e se souber de pessoas interessadas ou achar mais gente que gostaria de saber sobre isso, compartilhe os vídeos nos canais que mais gostar. E não esqueça de curtir os vídeos.